Olá, novo colaborador! Seja bem-vindo ao Conhecendo o Senar, uma série de quatro aulas com conteúdos exclusivos. Uma forma prática de conhecer mais sobre o universo Senar e obter novos aprendizados. E a partir de agora, com a sua participação, vamos plantar uma nova história. Roda a vinheta! Como já dissemos, este projeto está dividido em quatro aulas. Acompanhe! Na primeira aula, conheceremos mais sobre o Senar, como funciona a sua missão e princípios, quais são seus públicos e a forma de atuação em metodologia educacional. Na segunda aula, você ficará por dentro da formação profissional rural, seus princípios e diretrizes, bem como tudo o que o torna um importante método de educação. Já na aula 3, é a vez da promoção social. Acompanhe aí! Aqui você vai conhecer a importância das atividades e programas que beneficiam a família rural no seu dia a dia. Educação, qualidade de vida e cidadania para os trabalhadores rurais. Na última aula deste primeiro módulo, vamos falar sobre assistência técnica e gerencial. Uma metodologia de orientação ao produtor aplicável a qualquer cadeia produtiva e em todas as regiões brasileiras. E aí, gostou? Vamos juntos, semear aprendizado para colher conhecimento. O Senar agradece. Até a próxima. Tchau! 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 Tchau!